Caramba, é um dinossauro! Zero cicatrizes. Intruso sozinho. Armada. Intruso sozinho? Tommy, onde é o 14? Acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Como eu chego ali em cima? Merda! Ah, que idiotice. A gente devia invadir. Vamos manter o perímetro até a segunda hora. Fica de olho. Ele pode vir por aqui. Tem algo aqui. Merda! Bora entrar. Mantenha pressionado. Botão R1. Para visualizar seu rastro. Vá para longe ou distraia os cachorros pistolas revolver. Se reserva. Para que eles percam seu... Merda! Fala ela! Kit médico. 3. Vamo lá. Fala ela! Escopeta de pistola semiautomática. Munição de pistola. 10. Carregado. 6. De reserva. Se reserva. Silenciador equipado. Vamos lá. 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 E aí? Obrigado. 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 Caralho. Alguém ouviu isso? Eu vou tirar você daí. Eu vou tirar você. Eu vou tirar você. Eu vou tirar você. Tá deva nä caso. Eu vou tirar você aí. Eu vou tirar você. Eu vou tirar você. Deu certo. Pistola semiautomática, curto alcance com cadência de tiro alta e precisão moderar. Revolver. Melhorias de... Revolver. Melhorias de... Carta colecionável. Pressione o botão do touchpad para visualizar. Botão triângulo. Virar. Botão L2. Zoom. Controle esquerdo. Girar. Botão quadrado. Clear. Botão círculo. Voltar. Bóris. Eu sinto muito. O que os lobos fizeram com a Sofia foi uma barbaridade. E eu me sinto meio responsável. Aticei a cidade contra os lobos. Quando a Sofia começou a pichar em cima das regras deles. Não abisso de direito. Escondi isso de você. Pensei que ela fosse parar. Eu sei que você quer se vingar dos lobos. E pode crer que eu também me sinto assim. Mas agora não é a hora. Ainda não. A gente tem que ser esperto. Deixar a poeira baixar. Todo mundo vai seguir o seu exemplo para lidar com a situação. Você foi um dos líderes daqui logo depois do surto e eu preciso que seja de novo. Não podemos deixar tudo pelo que lutamos e ir para o espaço. Uli. Deixar a poeira. 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 1. Kit médico. 2. Fabricável. Fabricação. Kit médico. Fabricável. A receita exige. Você tem. 3. Kit médico. 3. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Que fedor. Detesto os trópicos. Que fedor. 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 Vamos lá. 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 Botão L2. Almanac do caçador. Nesta edição. 15 miras para rifles de caça. Análises e notas. 10. Nova linha de melhoria. Precisão. Pressione. Botão do touro. Persistir. Suplementos insuficientes. Dano que seria letal só. Fabr... Abate. Estabilidade da mira aumentada. É possível aprender. Movimento mais rápido ao mi... Alcance do... Prender o fôlego. Espere. Para visualizar. Para visualizar. Vem me pegar seus fusões. Vem me pegar seus fusões. Botão círculo. Voltar. E aí... Não é? Aba. Aba. Não, não, não. Beleza. Concentra. Sobe ele no morro. Amém. Como eu chego na escada? Um estúdio de tatuagem? 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 Ui, você sabe que Icrest vai ser sempre o nosso lar, mas, depois que atiraram na Sofia, achamos melhor ir para o estádio com os outros. A gente tem que pensar nos nossos filhos. Família Brandman. PS, vimos o Boris faz umas horas. Tentamos conversar, mas ele parecia estar no mundo da lã. Fala com ele, tá. Espero que vocês venham com a gente. Botão. Trancada. Ui, foi o Boris. Eu o vi atirar naquela patrulha da WLF em frente a van deles. Meu Deus, eu sei que mataram a filha dele, mas ele acabou de condenar todo mundo. Só tem um jeito de a gente se safar dessa, entregar o Boris. Eu sei que ele é amigo seu, mas se os lobos atiraram na menina só pela pichação, imagino que vão fazer se acharem que a gente tá acobertando o sujeito que matou três deles. Vamos nos encontrar no lugar de sempre e depois no toque de recolher. Cheez. 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 Fábricação. Kit médico. Fabricável. Ah, você tem. Doi. Garrafa. Molotope. Ai, que saco. Mais um. Escopeta de repetição. Munição de escopeta. Carregado. Carregado. Espresso. Carregado. Carregado. Vamos lá. Se liga, quando o DI o vier, ele vai te pedir o código, mas nem precisa dar, porque ele vai te pedir de novo umas oito vezes. Vai lá na oficina com ele e abre você o cobre. A combinação é 30, 82, 65. A Liam tem que levar um papo com a mulher dele. Sei que ela quer acreditar que ele vai melhorar, mas a gente tem que ser realista. Ouvi dizer que na base da WLF tem médicos de verdade. Ninguém ia culpá-la se ela fosse embora só Boris. Mas né, foda-se. Botão círculo. Voltar. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?